Telecélula apresenta tutoriais em vídeos Tutorial de desmontagem Motorola Moto X Atenção! Esse vídeo foi produzido por profissionais da área de manutenção. Caso não tenha conhecimento técnico necessário para realizar esse procedimento, deve-se entrar em contato com uma assistência técnica. Este equipamento deve ser operado com proteção ESD e equipamento de EPI. Este é o tutorial de desmontagem do Motorola Moto X. Nele, mostraremos o procedimento mais seguro para desmontar o seu smartphone. Primeiramente, iremos remover esta bandeja do SIM card. Utilize a chave para remoção do SIM e remova a bandeja do SIM card. Ok! Agora, iniciaremos o destravamento da tampa traseira. Utilize a chave metálica com bastante cuidado para desencaixá-lo. Destrave a lateral direita. Destrave a parte inferior. Destrave a lateral esquerda. E destrave a parte superior. Após destravar-las, a tampa ainda não será removida, pois possui uma fita dupla face que a fixa ao housing. Iremos utilizar o soprador térmico ou a estação de solda a ar calibrada a 100 graus para aquecer a cola e facilitar a remoção da tampa. Utilize a espátula com bastante cuidado para ir removendo a tampa e descolá-la do housing. Vá deslizando a espátula para remover a cola. Deve-se tomar cuidado, pois no local onde estão os botões possui um flex. E caso a espátula seja deslizada sobre eles, você poderá danificar o flex. Vá removendo a cola. Caso necessário, aqueça a tampa novamente durante o processo. Ao atingir a temperatura de 80 graus novamente, continue a remoção da cola. Vá descolando-a cuidadosamente. Deve-se tomar cuidado, pois a tampa é bastante frágil. E se envergá-la demais, você poderá quebrá-la. Ok. Conseguimos descolá-la. Não remova a tampa completamente, pois ainda possui um flex ligado a ela. Eleve-a pela lateral direita. E iremos desconectar o flex. Puxe a proteção que está sobre o flex. Destrave o conector. E remova o flex com cuidado. Ok. Removendo a tampa traseira, iremos remover todos os parafusos que fixam o housing traseiro. Utilize a chave torque para removê-los. Remova os dois parafusos que fixam a blindagem na lateral. Remova a blindagem utilizando a pinça. Ok. Agora, iniciaremos a remoção do housing traseiro. Destrave o housing inferior. E remova-o. E então, desconectaremos a alimentação da placa. Desconecte este flex utilizando a chave plástica. Agora, removeremos o housing superior. Ele também está fixado por travas em suas bordas. Utilize a espátula metálica com cuidado para desencaixá-lo. Desconecte o flex da câmera frontal. Após remover todas as travas, remova-o. Desconecte o flex da câmera frontal. Remova-o do housing. Desconecte o flex do sensor de proximidade. Desconecte o flex da placa inferior. Destrave o conector. E remova o flex das teclas de volume. Desconecte o flex auxiliar. Após desconectados, utilizando a espátula com cuidado, remova o sensor de proximidade. Desencaixe a blindagem que a fixa. E remova-o do housing. Desconecte o flex. Agora, desencaixaremos a placa principal do housing do LCD. Desencaixe por sua lateral esquerda, onde está localizado as teclas de volume. Pois ao outro lado, o flex do LCD está conectado. Destrave o conector do flex, utilizando a chave plástica. Após, remova o flex. Agora, removeremos a bateria da placa principal. Aqueça rapidamente, utilizando o soprador térmico ou a estação de sol da ar, calibrada a 100 graus. Lembrando que a bateria não poderá ser muito aquecida, pois poderá danificá-la. Após, insira a espátula entre a placa principal e a bateria. E com bastante cuidado, vá descolando-a do housing. Cuidado para não danificar a placa principal. Ok, a bateria foi descolada. Seu Moto X foi desmontado com sucesso. Para adquirir um de nossos produtos e serviços, entre em contato com um de nossos vendedores. Não se esqueça de nos adicionar no Facebook, no Twitter e acessem o nosso blog para outros procedimentos. Gostou do vídeo? Clique em gostei, compartilhe, deixe seu comentário aqui embaixo. Será um prazer respondê-lo. Ah, e inscreva-se também em nosso canal para receber notificações dos nossos novos vídeos. E aí